Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à Reflexão Diária do Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 51. Meus amados irmãos, é aquele Evangelho que nós já conhecemos, onde Jesus vai, por ocasião da festa da Páscoa, vai a Jerusalém com os seus pais, ali na idade de 12 anos, e Jesus acaba ficando ali no templo, perguntando e sendo perguntado pelos anciãos do povo. E ali, naquela ocasião, a Santíssima Virgem Maria e São José percebem que Jesus não estava na caravana, e depois perguntam aos parentes se Jesus estaria com alguns deles. E não encontrando, desce a Jerusalém e encontra o menino Jesus no templo. E é aqui que nós começamos a nossa reflexão de uma maneira mais direta, a partir do versículo 48. Então, aqui, a gente já percebe o primeiro destaque aqui da importância, do Evangelho de hoje. Jesus que revela, já com 12 anos, já revela, já dá sinais do que seria a sua missão. A missão de Jesus seria cuidar das coisas do Pai. É por isso que Jesus, já na sua vida pública, no seu ministério público, Jesus vai dizer que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E ele diz, eu trabalho até os dias de hoje e continuarei trabalhando, porque o meu Pai também trabalha até os dias de hoje. Então, Jesus deixa claro que ele vai ter como missão primária cuidar das coisas do Pai. Zelar também pela casa do Pai. Porque Jesus deixa isso muito claro no Evangelho de hoje. A segunda coisa importante e tão importante quanto alguém que ouve Jesus e reconhece que ele deve ocupar-se das coisas do Pai é guardar essas palavras no coração. Veja o que é dito a partir do versículo 50. Eles, porém, não compreenderam Maria e José, Nossa Senhora e São José. O que ele lhes dissera. Então, não compreenderam o que Jesus estava dizendo a respeito de não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu Pai. Eles não compreenderam isso de Jesus. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Então, Jesus, aos 12 anos, era submisso à Santíssima Virgem Maria e a São José. E foi assim ao longo de toda a vida. Foi assim ao longo de toda a vida. E algo que pode até escandalizar alguns. Jesus, ainda hoje, é submisso à Santíssima Virgem Maria no céu. Submisso de que maneira? Na docilidade de filho. Por exemplo, por que é que nós, católicos, dizemos que a Santíssima Virgem Maria é a onipotência suplicante? Porque o coração dela está tão conformado, está em plena comunhão com o coração de Jesus, que o que ela pede não pode ser jamais distinto daquilo que seria a vontade do próprio filho, do seu filho Jesus. Então, o coração imaculado da Santíssima Virgem Maria está tão, vamos dizer assim, unido ao coração de Jesus, que Jesus lhe é submisso ainda hoje no céu, não porque ela é superior a ele, mas porque ele é dócil ao que ela pede. Porque ela não pede outra coisa, senão a salvação para os seus filhos. E é isso que Jesus quer. Foi deixado isso muito claro nas cartas de São Paulo, principalmente quando Jesus vai dizer, por meio do apóstolo Paulo, que Deus quer que todos os homens se salvem e chegue ao conhecimento da verdade. E é por isso que o Evangelho de hoje, por ocasião da festa de hoje, vai dizer que sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Então, a Santíssima Virgem Maria guarda todas as coisas no seu coração. Coração este que é conforme, ou seja, é idêntico, é semelhante ao coração de Jesus. E por isso, nós devemos pedir ao Imaculado Coração de Maria que interceda por nós, para que o nosso coração seja semelhante ao dela e semelhante ao de Jesus Cristo. É por isso que nós dizemos também a Jesus, Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhante ao vosso. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.